Vem me valer essa, só me valer Me valer essa, só me valer Que a fôs com a terra, só me valer Que a fôs com a terra, só me valer Que a fôs com a terra, só me valer Que a fôs com a terra, só me valer Que a fôs com a terra, só me valer E nós dois se nos iubiremos E nós dois se nos iubiremos E nós dois se nos iubiremos E vocês dois se nos iubiremos E vocês dois se nos iubiremos E nós dois se nos iubiremos Legenda por Sônia Ruberti